Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema homem sério. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, com relação ao homem sério, eu poderia fazer um vídeo de horas e horas de conteúdo, mas eu vou seguir uma certa linha de raciocínio. As mulheres modernas reclamam que não existe mais homem sério atualmente, atualmente nem nesse mundo contemporâneo. Mas isso não é verdade, porque os homens sérios correspondem a 80% dos homens que elas mesmas rejeitam. Vou repetir, os homens sérios dos dias de hoje correspondem ao percentual de 80% dos homens que são rejeitados por essas mesmas mulheres que dizem que não existe mais homem sério. Aí você me pergunta, Roger, e quem são esses homens sérios que são rejeitados pelas mulheres? Quem são esses homens que são rejeitados? A grande maioria de homens sérios que são rejeitados pelas mulheres e que elas aparentemente não percebem isso. Esses homens são os homens pobres, os homens que não têm status e os homens que são feios. São os homens sérios, os feios, os que não têm status e aqueles que são pobres. Mas como as mulheres de hoje não enxergam esse tipo de homem, elas dizem que não existe homem sério. Por quê? Porque homem sério, para elas, seria o homem bonito, o homem rico e o homem que tem status. Só que esse tipo de homem não vai ficar com qualquer tipo de mulher. Porque quando um homem tem todas essas qualidades, ele escolhe ou prefere ficar sozinho e apenas curtindo a vida. Bom, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado da informação e do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições deste vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.